Olá família do Bora, é logo ali, bom dia a todos vocês que faz parte da família do Bora, é logo ali, vamos para mais um vídeo aqui no canal diretamente da nossa casinha, casinha do sítio, pessoal hoje é dia de limpeza da piscina, sábado 7 de setembro, vocês aí aproveitem aí o feriado, dá um passeio aí com a família, você papai pega a esposa, pega as crianças e vai dar um passeio. Não é não, Divaldo? Daqui a pouquinho, pessoal, após o almoço, lá para as 2, 3 horas da tarde, eu irei buscar minhas filhas, a Sarinha e a Vitorinha para a gente degustar dessa maravilha, essa bênção que é essa piscina. Olha como está ficando, o Divaldo está aqui aspirando, meu amigo Divaldo, ele é mestre dos mestres em assuntos de piscina, ele entende, pessoal, ele entende. É uns 15 dias que eu não fiz a limpeza dessa piscina, por esse motivo, está um pouco suja, vocês sabem que devido a minha viagem, 8 dias lá no Rio Grande do Norte, eu quero mandar aquele abraço para a Maria Rita, também para todos os seus familiares, a Maria, o Nego, o Milton, um abraço a todos vocês. Olha como está ficando, pessoal, a água, eu coloquei cloro e decantador, ele é decantador e também clarificante, ele clareia a água, olha como a água está, pessoal. É só, pessoal, que quando a gente está respirando, a gente perde um pouquinho de água, vou perder aproximadamente uns 20 centímetros de água, que são as duas que a gente vai limpar, essa grande e essa pequena aqui, também está suja. Não é como está? Se você não limpar, pessoal, fica assim. E eu quero falar para vocês, pessoal, que vejam um comentário para eu não fazer isso, não colocar veneno, mas agora de manhã, eu não filmei para vocês, mas o rapaz veio aplicar o veneno. Daqui a três dias, isso aqui está tudo seco. Passar uns três meses, né, sem nascer mato. Eu creio que vai passar uns três meses aí sem nascer mato. Eu apliquei veneno, já falei com o rapaz também, com o meu amigo Orocó, que a gente vai dar uma limpa aqui, tirar tudo aqui e vocês vão acompanhar todo esse trabalho aqui de limpeza e de manutenção da casinha do sítio. Porque antes de eu viajar, eu quero deixar tudo isso aqui limpo, organizado, né? Lá para o dia oito de outubro, estarei já em Natal, termina a eleição dia seis, dia sete, dia oito, já estarei viajando lá para o Rio Grande do Norte para começar o meu novo empreendimento lá em Natal. Eu estou muito feliz, pessoal, que deu tudo certo, né, tudo certo mesmo. Eu aluguei, né, o imóvel lá. E vocês, no decorrer aí dos dias, vocês vão saber aí o meu segmento. Pessoal, pode ter certeza que foi algo assim maravilhoso, foi algo de Deus, eu creio que foi algo de Deus, né? Também uma novidade que eu vou falar para vocês aqui na casinha do sítio, o que é que vai acontecer? Aqui ao lado da minha casa, o rapaz vai começar a construir e vai cavar umas barreiras lá, né? A máquina vai cavar e vai dar umas duas caçambas de barro, a gente vai colocar aqui, ó. Vai começar daqui, né? Eu já mandei ele deixar o barro lá na frente e provavelmente a máquina venha hoje já para começar isso aqui. Ele vai botar o barro lá na frente e eu vou jogar tudo aqui, ó. Duas caçambas de barro. Provavelmente irei quebrar isso aqui, né? E meu projeto era criar peixe, mas eu não vou fazer, não vou ter tempo. Só venho aqui agora, pessoal, é mês e mês e quinze dias que eu venho aqui na casinha do sítio. A Maria, eu queria vender, mas a Maria Rita não quer que eu venda isso aqui. Quando eu vim aqui para a Porta de Galinhas, ver minhas filhas, tem um lugarzinho, tem um cantinho para mim ficar, né? E eu gosto muito daqui, né? Muito daqui. Se não der certo com a Maria Rita, mas eu creio que já deu certo, né? É coisa assim de Deus. Eu sinto no meu coração que é coisa de Deus, né? A Maria Rita ter aparecido na minha vida. E ela foi muito, como posso dizer, ela foi muito determinada, né? Quando ela me viu lá no vídeo, lá em Silene Mendes, ou lá em Silene Mendes, ela falou... Quando eu comecei a contar a minha história lá no acampamento, né? Ela ficou muito sensibilizada porque minha história batia com a história dela, né? Assim, de separação, batia com a história dela. E ela determinou que esse homem vai ser meu. Veja aí, pessoal, que perseverança. E realmente isso aconteceu, né? A Maria Rita está em meus braços. Os dias que eu passei com ela, pessoal, oito dias lá, ela cuidou muito bem de mim. Muito bem de mim mesmo. Eu estava como se fosse lá, né? Os dias que eu passei lá com ela, oito dias, como se fosse um sultão. Um sultão, pessoal, um príncipe. Não faltou nada para mim, né? Que a gente continue assim, com essa determinação de amor, de união. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Olha como a água está ficando, pessoal. Esse Gisvaldo é top das galáxias, né? Esse meu amigo Gisvaldo. Aí, por esse motivo, pessoal, eu não irei vender isso aqui. Mas já tem pessoas interessadas, né? O rapaz que quer comprar o meu terreno, lá em Nossa Senhora do Ó. Queria ver, já vim aqui para a gente fazer uma filmagem. Aqui da casa do site, para ele vender, né? Porque ele trabalha com compra e venda de terreno. Eu posso até me arrepender, pessoal, se eu for vender isso aqui. Porque eu gosto demais daqui. Aqui eu não incomodo o vizinho. Vizinho não me incomoda. Não tem barulho aqui. Vai lá que eu alugue ou venda para outra pessoa. A pessoa gosta de barulho, de som. Entendeu? Já vai incomodar meus vizinhos. Eu não gosto. Aí vazou pouca água, pessoal. Está vendo? As meninas vão amar quando ver a piscina desse jeito. Eita, passar esses dias que eu irei passar aqui. Eu quero aproveitar bastante com minhas filhas. Saí com ela aí, essa semana, umas duas vezes na semana, para a gente ir para a praia à noite. Para a gente também gravar uma live à noite. Em Porto de Galinhas. Na beira-mar de Porto de Galinhas. Provavelmente essa live vai ser na quarta-feira, pessoal. Vou combinar com elas. Com as minhas filhas para a gente... Dar um passeio lá no centro de Porto de Galinhas na quarta-feira. Olha como está top isso aqui, pessoal. Top demais. Você que não conhecia, né? A casinha do sítio. Essa é a nossa casinha do sítio. A tradicional casinha do sítio. Pessoal, eu estou muito feliz. Já falei no vídeo anterior a esse que... Essa semana... Já veio fazer parte da família do Borelog ali. Mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. Eu fiquei muito feliz mesmo, né? Fiquei e estou feliz. Com a quantidade de pessoas que veio essa semana. E essa semana, pessoal, a gente vai... Vou falar com o menino hoje lá na Lan House. Para ver se ele tem até um tempo, né? Hoje não sei se ele vai ter tempo. Ou na segunda-feira. Para a gente começar a operar nosso drone, né? Começar a manusear nosso drone. Porque eu creio que... Vai dar uma boa alavancada, né? Quando a gente fazer essas filmagens lá de Porto de Galinhas. Através do drone, né? Essas filmagens aéreas, né? O dia está um pouco nublado. Mas o sol já aparece. Depois ele... Foge novamente, né? Mas o dia está gostoso aqui em Porto de Galinhas. O dia está gostoso. Colocamos veneno nesse mato aqui, ó. Agora de manhã. Eu fiz uma limpiazinha aqui para não cair veneno. Próximo ao pé de coco. Está terminando a expiração da piscina pequena. Vamos acompanhar o trabalho do Givaldo. Depois eu vou tirar essas folhas daqui de dentro. É como eu falei, pessoal. Eu não posso... Mexer... Fazer uma pauda... Uma pauda, né? Nesse pé de manga agora. Porque ele está florando e a gente não... Não pode fazer isso. Se fizer isso, é um crime. Né? Cortar um pouco essas galhas aqui. Ele está florando. Está vendo as... As... As flores lá para nascer a manga, né? Ela vem brotando a manga. Ela vem a... A... Eita como está top das galáxias. A nossa piscina da casinha do Cito. Olha. Olha só, galerinha do bem. Nesvaldo, né? É Nesvaldo. O nome dele é um pouquinho complicado. Despronto, Nesvaldo. Aquele abraço para você, meu amado, meu amigo. Meu irmãozinho, camarada. É... Beijo no teu coração. E... Eu me sinto feliz, né? Em você fazer parte da família do Borelo Galê. Que você é um cara maravilhoso, né? É um ser humano maravilhoso. Sempre está presente aqui nos vídeos, nas lives, né? Me apoiando, me incentivando. É só alegria, pessoal. É só alegria, né? Pelas pessoas maravilhosas que Deus colocou em meu caminho, né? Olha aí, como ficou aqui, ó. Todas as duas está top das galáxias. Todas as duas piscinas. Eu vou ali comprar uma bola de vôlei para... Aqui mesmo, no povoado, aqui tem uma lojinha. E a gente vai comprar uma bola de vôlei para a gente brincar hoje à tarde com minhas filhas aqui. A Sarinha e a Vitória. Beijo do papai, meus amores. Também quero mandar um beijo, um abraço para o meu filho Kleber, que está lá em Portugal, pessoal. Que Deus continue abençoando aquele menino lá, né? Que dê tudo certo. Olha, pessoal. Pintei, né? Essa parte aqui. Parte de baixo do muro, né? Mas eu pretendo pintar a parte de cima também. Para quando eu viajar, deixar tudo aqui organizado. Quando eu voltar, está organizado, né? Não é isso aí, pessoal? Olha onde eu coloquei, né? O pezinho de... De limão. E o pé de caju. A gente vai colocar... Vou comprar o strume, né? Aqui. Adubo, né? Adubo. Para colocar num pezinho dele, para ver se esses dois pés andam, né? E eles não andaram não. Estão aí. Aí vocês vão ver como é que vai ficar esse quintal. Olha. O Givaldo já terminou. Bota ela na cascata, Val. Ah, vai limpar ainda? Bota só para a cascata. Vou fazer uma filmagem aqui da cascata. Os pés de coco como estão. Super carregado. Provavelmente, pessoal, hoje a nossa live vai ser aqui da beira da piscina. Provavelmente não. Vai ser aqui da beira da piscina. Eu vou colocar o Wi-Fi, né? O aparelho do Wi-Fi. Aqui do lado de fora da casa. Para a nossa internet não cair. Para a gente transmitir a nossa live aqui direto da beira da piscina. Eu e as minhas filhas. Não sei se elas irão tomar banho, né? Porque é à noite. Mas eu vou entrar na piscina para a gente transmitir a nossa live diretamente da beira da piscina. Tomando aquele banho gostoso e maravilhoso. O Ivaldo terminou. Está lá dentro da casa da bomba. E tem um serviço para me fazer também aí dentro. Tem uma infiltração de água pessoal grande. Eu já fiz de tudo aí. Não consegui tirar essa infiltração. Mas a gente vai trabalhar novamente. Que eu quero deixar isso aí tudo aqui organizado. Trocar o rolamento dessa bomba. Quer trocar o rolamento dessa bomba. Porque ela está com muito barulho, né? Quando ela começa a funcionar. Para ficar um negócio bem silencioso, né? E essa semana, pessoal. Eu vou marcar o dia. A gente vai começar a tirar todas as troçadas daqui. Esses lixos daí. Aquilo de lá. Tudo é lixo. Eu quero deixar isso aqui tudo, tudo, tudo organizado. Essa casinha do sítio vai ficar. Quando eu for viajar. Vai ficar tudo aqui organizado. Para quando eu voltar, né pessoal? Isso aqui está tudo limpo, né? Eu me disse aqui que esse veneno que a gente colocou aqui hoje. Com três dias ele vai estar secando. Isso aqui vai levar 90 dias para nascer mato de novo, né? É nascendo e a gente passando a máquina. Para não deixar isso aqui. Aquele matagal. Quando eu cheguei aqui, né? Vocês acompanharam, né? A casa. Vocês falavam que era a casa do lixão. Não é mais aquela casa do lixão. Eu só tenho que agradecer o carinho de vocês. E não esqueçam, né pessoal, da nossa live hoje. É as oito horas da noite. Diretamente da borda da piscina. Olha aí pessoal. Ele colocou os aspiradores. Os aspiradores, né Val? O nome? Os retornos para funcionar, pessoal. Olha aí. Um retorno aqui já está funcionando. Está vendo aí? Os retornos já funcionando. Eita, aí também eu quero mandar aquele abraço, né? Para nego. Nego, aquele abraço para você, meu amigo. Nego, saudade, Nego. Saudade de você. Saudade da sua família. Também um abraço para o Lázaro. Para os seus filhos, né? Olha aí pessoal. Outro retorno aqui funcionando. Está vendo aí? A piscina aqui, pessoal. Ela é toda completa. Ali é o aspirador. A tubulação de aspiração. Olha como está isso aqui, pessoal. Que maravilha, Givaldo. Eita, minha Sarinha Vitorinha vai se deliciar. E eu vou pintar, pessoal. Eu vou pintar essas pedras, Val. O que é que tu acha, Val? Pintar essas pedras aqui da borda. Hã? É, vou ver um cor. Uma corzinha clara. Hã? Essa pedra aqui, pô. Não, eu sei, mas eu estou querendo pintar. Com essa tinta de piso, né? Com essa tinta de piso, emborrachada. Uma tinta emborrachada vai ficar bonito, né? Porque ela mofa, pessoal. Ela mofa, ó. Pintar um lodo, é um mofo. Está vendo aí, ó? Aí fica feia a borda da piscina. Mas eu vou pintar isso aqui. Deixa o caixa 2 melhorar para a gente começar a comprar o material para a gente fazer isso. Givaldo já está tirando as folhas, pessoal. Olha a prática dele. Ainda aí. A Sarinha gosta de brincar aqui desse lado também. Ela mandou eu comprar uma boia. Pai, eu compro uma boia e eu vou comprar uma boia. Olha que maravilha, meu povo. Que maravilha, né? E aí a gente vai comprar outra lata de tinta para dar aqui, ó. É um cinza, né? Que eu vou botar outra coisa. Vou botar cinza mesmo. Vou botar mais uma lata de tinta aqui. Vai ficar top esse piso aqui. E também vou ver uma cor creme para a gente colocar aqui na borda. É, talvez eu bote cinza, né, Val? Mesma cor daqui. É, segue. É, porque ali eu vou comprar uma lata de tinta de tinta. Hã? Um azul, né? É, um azul. Até, será que tinta óleo para carbonito, né? Não, mas é boa aquela emborrachada ali. Aquela emborrachada, né? É essa de pisa aqui que eu comprei, né? Ela é siliconizada, né? Ah, pronto. Olha aí, a dica que o Val está dando. Olha os pezinhos de coco, pessoal, do meu amigo, seu barriga. Já tem muito, já. Tem muito. Eu vou até levar uns pés de coco desses lá para Maria Rita, que Maria Rita, ela tem um terreno ao lado do meu comércio, do nosso comércio. Não vou falar meu, não. Do nosso comércio. Né? E a gente vai plantar uns 10 pés de coco lá. Vou levar uns 10 pés de coco desses para a gente plantar lá. No terreno dela. E ela foi muito positiva. Não se preocupe, não, meu amor. Ela já está me chamando, meu amor. Meu amor, tudo que a gente que eu tiver vai ser, é meu e seu. Tudo que a gente for construir é nosso. Pronto. Tudo que a gente construir daqui para frente, pessoal, vai ser nosso. Vai ser meu e dela. Família, esse vídeo já está com 19 minutos e 24 segundos. Eu vou finalizar esse vídeo agora. Espero aí que vocês tenham gostado, né? Mais um vídeo aqui na casinha, na casinha do site para a gente fazer nossa limpeza, né? Da piscina. Eu não, o Givaldo fazendo a limpeza aqui da piscina para ficar isso aqui top, lindo e maravilhoso para receber minhas filhas. Beijo no coração e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir. Dá um alô para a galera. Tchau, pessoal! E não esqueça, né, Givaldo, de se inscrever no canal. É o mais importante, né? Você não paga, não paga nada fazendo isso se inscrever no canal. Tchau, tchau, meu povo! E até o próximo vídeo diretamente da nossa casinha, casinha do sítio. Fui! Aquele abraço e um bom feriado. Aproveite o feriado. Se for beber, não dirija. Não faça do seu carro uma arma, porque a vítima pode ser você. Aproveite o feriado na paz, numa boa, com a tua família. Tchau! Fui! Tchau, Neusvaldo, Neusvaldo, meu amigo. O nome dele, pessoal, eu... Não é fácil de pronunciar, não. Neusvaldo, Neusvaldo. Tchau, meu amigo! Um abraço! Do teu amigo Carlos Augusto.